Pessoal, El Salvador vai adotar o Bitcoin como moeda, hein? Olha que coisa interessante. Eu vou falar disso, eu vou falar de uma outra notícia relacionada também, que é o fato da Rússia não estar usando mais o dólar. Essas notícias foram sugeridas por Thales, Pisk, Nicolau the Great, Edgar Friendly. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que bacana. El Salvador, para quem não sabe, é um país que tem ali na América Central. Então, recentemente teve uma mudança de ideologia lá no governo, assumiu um governo mais de direita, mais conservador, ou mais liberal na economia. Enfim, eu confesso que eu não conheço muita orientação ideológica do governo lá, mas houve sim mudanças significativas na política lá. O novo presidente, o Naib Bukele, eu não sei se eu pronunciei certo o nome dele, está aqui o nome dele escrito, você pode tentar pronunciar ele você mesmo. Esse senhor aqui, então, ele falou que vai fazer, está começando o plano para implementar o Bitcoin como moeda em El Salvador. Olha que coisa interessante, isso é realmente um troço que pode ser revolucionário. Se ele conseguir fazer isso de uma forma que minimamente funcione, ele pode estar mostrando o caminho para um monte de outros países, talvez até países maiores, quem sabe o Brasil, não custa sonhar, não segue esse caminho mais adiante. Então, vamos entender umas coisas aqui, antes de mais nada? O que ele está querendo fazer? Repara que o grande desafio dele é o seguinte, ele vai adotar o Bitcoin como valor legal, uma moeda legal do país, junto com o dólar. Isso é um ponto central dessa história, ou seja, a moeda hoje em El Salvador é o dólar americano. Então, repara o que isso significa. O governo de El Salvador já não possui controle sobre a própria moeda, ele já não tem a possibilidade de fazer aquelas políticas monetárias malucas que o pessoal aqui no Brasil faz, na Argentina faz, e um monte de outros lugares faz. Vocês sabem que tipicamente essas políticas têm um monte de nomes, um monte de teorias, mas no final das contas, consistem basicamente em imprimir dinheiro para pagar as contas. E quando os governos fazem isso, eles geram inflação, geram depreciação da própria moeda. Isso é o tipo da coisa que é muito bom para o governo, porque resolve um problema dele. Mesmo que ele não consiga arrecadar impostos suficientes, mesmo que ele não consiga pegar dinheiro emprestado, ele consegue gerar dinheiro e pagar as pessoas, não fica devendo muita coisa para muita gente. Lógico, tudo isso falando em empréstimos em moeda local. É diferente a situação quando esses países pegam empréstimos internacionais em dólar, e como eles não têm como imprimir dólar, é mais difícil pagar esse tipo de empréstimo. Então, veja, em El Salvador, é um dos países aqui da América Latina que já desistiu de ter moeda própria. Não é o único, tá? O Equador também usa o dólar como moeda, e tem alguns outros países menores, a ilha do Caribe e coisa e tal, que também usam o dólar como moeda. E por que eles fazem isso? Como nós explicamos para vocês, todos os governos do mundo fazem essa brincadeirinha de imprimir dinheiro para pagar as contas, para fechar as contas no final do mês. Eles têm um monte de nome para isso, um monte de nome legal, diferente, teoria X, teoria Y, não interessa. No final é a mesma coisa. Mas é aquele negócio, como a gente fala, dinheiro estatal é papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Ou seja, se o político não for honesto, meu amigo, o dinheiro não vale nada, ele imprime o que ele quiser o tempo todo. E, você sabe, isso acontece em todo o mundo. Todos os países do mundo imprimem dinheiro, todos os políticos do mundo são desonestos. Não tem nenhum cara que seja honesto na política, não existe tal conceito. Agora, o que acontece no final das contas? Aqui na América Latina, particularmente, meu amigo, a gente tem um caso muito pior do que a média global. Então, assim, não fique achando que é só na América Latina que o governo não presta. O governo não presta na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, em lugar nenhum. Aqui na América Latina, a coisa piora um pouco do que a média, mas, no final das contas, é também ruim no mundo todo. Então, já aconteceu nesses países. O governo tinha moeda anteriormente, acabou que imprimiu tanto que o povo não queria mais usar a própria moeda, começou a usar o dólar naturalmente, e acabou que não tem como o governo mudar isso agora. Então, esses países acabaram adotando o dólar. Então, repara que mudar do dólar para o Bitcoin, para esses países, é relativamente mais simples. Por quê? Porque eles já não conseguem imprimir dinheiro loucamente, como fazem ainda Brasil, Argentina e outros países. Eles já tiveram que fazer uma... Enxugar o governo, diminuir despesas, aumentar impostos, pegar dinheiro emprestado, para conseguir fazer o equilíbrio. Eles não conseguem mais fazer o equilíbrio imprimindo dinheiro. Então, para eles, adotar o Bitcoin não é tão ruim assim. Porque, veja, no final das contas, eles estão adotando o dólar, e o dólar continua sendo inflacionado, porque o governo, embora eles não possam imprimir dólar, o governo americano pode. E o governo americano, vocês sabem, está imprimindo um bocado de dólar. Então, é até ruim para esse país, porque o dólar perde valor, por causa da inflação americana, e isso não gera vantagem para o governo local, porque não é o governo local que está imprimindo dinheiro. Lembra? O efeito Cantillon. Quando você imprime dinheiro novo, as primeiras pessoas que têm acesso a esse dinheiro, elas têm mais vantagem daquilo ali do que as últimas pessoas que estão lá no fim da fila. Então, eu acredito que, nesse caso, não deve ser... Para eles, não é tão difícil. Eles já estão numa posição que eles não têm uma política monetária lógica, óbvia, do próprio país. Então, no final das contas, é fácil para ele migrar para o Bitcoin. É relativamente fácil. Fácil não vai ser. Porque o grande desafio é esse. Ele vai manter o Bitcoin junto com o dólar. Isso, na verdade, é uma coisa positiva, porque um grande problema de você usar apenas o Bitcoin exclusivamente é que o Bitcoin não tem como ter notas físicas. Em muitas situações, notas físicas são a melhor forma de você realmente fazer transação. Eu ainda estou para ver uma tecnologia que talvez alguém possa implementar no futuro de fazer uma nota física de Bitcoin. No momento atual, não existe tal coisa. Você vai ficar sempre na mão da instituição que guardou o Bitcoin e emitiu a nota. Pode ser que seja uma instituição que tenha reservas em Bitcoin e para cada nota que ela emita, ela tenha um Bitcoin guardado na reserva dela. Mas lembra, nesse caso, você vai ter que confiar nessa instituição, porque pode ser que ela não tenha tantos Bitcoins assim na reserva dela. Isso é um risco enorme. Então, o fato é, na tecnologia atual, a gente não vislumbra nenhuma forma de ter Bitcoin na forma de nota, de nota física. E na população, hoje em dia, todo mundo ainda está muito acostumado a usar nota física. Então, se você fizer uma mudança direta para a carteira, como ele está pretendendo aqui, eles estão fechando uma parceria com a digital wallet da Strike, de forma que isso seria colocado nos celulares das pessoas e as pessoas poderiam transacionar Bitcoin. Ou seja, ele faria mais ou menos o que o governo brasileiro está querendo, de ter uma moeda central digital. Só que essa moeda central seria o Bitcoin. Ou seja, estaria livre de políticos querendo mexer nela, querendo criar valor do nada ali. O que é uma coisa extremamente positiva. Isso aqui vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Eu acho que é ótimo. Se der certo, meu amigo, vai ser... Aquele negócio tem aquele conceito de... Que para você mudar, quando você tem uma mudança de paradigma no mundo, a coisa sempre começa com algumas pessoas adotando. Então, é alguém adotar e a coisa funcionar, aí outras pessoas vão começar a copiar aquilo, e a coisa vira uma onda e acaba acontecendo a mudança de paradigma. É isso que nós vamos ver aqui? Eu não sei dizer para vocês. Tudo vai depender do quão bom seja essa tecnologia que eles estão tentando colocar lá e a forma como eles vão tentar implementar isso daí. Então, no final das contas, vamos ver. A gente não sabe como é que vai ser, mas é uma boa medida. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês por uma outra coisa nessa notícia. O fato de El Salvador estar querendo adotar o Bitcoin significa também que ele quer depender menos do dólar, automaticamente. Ou seja, ele está querendo tirar o dólar da... Hoje, toda moeda do país é dólar. Ele quer tirar pelo menos uma parte disso de ser dólar. E isso vai em linha também com o movimento que a Rússia fez recentemente de tirar o dólar como moeda de reserva. E aqui nós temos de novo um outro dominózinho ou outro pino de boliche que pode estar caindo, o primeiro pino. E isso pode causar uma queda em cadeia disso daí e pode levar a uma transformação realmente em como a economia do mundo gira em muito pouco tempo. De novo, não se sabe se é isso que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que foi uma peça importante. A Rússia foi o primeiro país a falar que não vai usar mais o dólar como moeda de reserva. Por que a Rússia descartou o dólar como moeda de reserva? Ela tem algumas características que permitem ela fazer isto. Primeiro, ela é uma grande produtora de petróleo. Vocês sabem, os Estados Unidos ainda mantêm o dólar como moeda mundial justamente pelo esquema dos petrodólares. Então, como ele força os países todos do Golfo a negociar em dólar, acaba que todos os países do mundo têm que ter dólar para comprar petróleo. E, no final das contas, acaba forçando o dólar como moeda mundial, como consenso global. A Rússia, particularmente, não é tão afetada por isso, porque como ela produz muito do petróleo, ela é altamente superavitária em termos de petróleo, ela não tem este problema. Tem outras coisas nisso daqui. Então, você tem também o fato de que o governo Biden está querendo brigar com a Rússia, está acusando os russos de fazerem um monte de coisa. Então, também é uma certa briga dos governos Biden e do governo Putin. E, então, também está nesse sentido essa mudança da Rússia. Mas o ponto por trás disso tudo, ou seja, por que a Rússia, de fato, disse que está tirando o dólar, é justamente porque ela está entendendo que o governo Biden está imprimindo dinheiro demais. O dólar vai enfraquecer no futuro. E, lógico, está todo mundo com essa impressão. Só que, o que acontece? Por que os países não agem como a Rússia agiu? Justamente porque a maior parte dos países não pode agir dessa forma. Eles precisam de dólar por conta do petróleo. Então, no final das contas, a Rússia foi o primeiro que conseguiu virar esse jogo. Mas existem outros países também que pode ser que consigam aliviar isso daí. Não sei. Em tese, você pode ter também isso aí ser o início de uma mudança. Os países verificando que o dólar realmente está perdendo valor. O governo Biden tem imprimido dinheiro loucamente, parece que não tem fim a impressão de dinheiro lá nos Estados Unidos, e isso fatalmente vai afetar o valor do dólar. Como eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, eu suspeito até que esse seja o interesse do Biden. O Biden quer que os países parem de usar o dólar como moeda internacional. Ele quer sair disso daí. É a impressão que dá. Porque ele está fazendo tudo neste sentido, de desvalorizar a moeda, de torná-la menos atraente como uma reserva de valor mundial. Então, ele falou que vai diminuir, vai aumentar a porcentagem de yuan, vai aumentar em algumas outras moedas, principalmente de ouro, euro e ouro, mas não vai ter mais dólar nenhum na estrutura deles. Isso é um golpe para os Estados Unidos por isso. Primeiro porque a Rússia vai desovar os dólares que estão na reserva dela. Só isso. Não seria muita coisa. Mas é o que eu falo. Se isso daí for o primeiro passo para outros países fazerem a mesma coisa, meu amigo, a situação pode ficar realmente complicada para os Estados Unidos. A gente pode estar vendo realmente, de novo, uma nova mudança de paradigma. Eu acho que a Rússia faria certo se ela acompanhasse El Salvador. Ao invés de trocar o dólar por yuan, euro, não sei o que lá, ou seja, trocar um papelzinho colorido lastreado em honestidade de político por outro papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, devia trocar por dinheiro de verdade, trocar por bitcoin, né? Mas já é um bom passo essa coisa da Rússia deixar de confiar no dólar americano. Enfim, está vindo umas mudanças interessantes aí. Vai ser curioso os próximos anos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.